Olá, meus amores e meus náticos! Vai ficar um pouco diferente que eu tô gravando com a câmera antiga? Então vamos lá! Hoje a resenha é sobre dois produtinhos que eu ganhei da minha parceira, tá bom? Que é o Alce, tá? Esse aqui é a máscara, acho que é Mousse, acho que é isso que se fala, tá? E o shampoo, que eu vou testar, que é aquele Alce 3 minutos, que é esse daqui, onde vai aparecer? Aqui, que é esse daqui Então eu tô com parceria aí de fracionados, tá bom? E eu vou lavar meus cabelos, vou fazer a hidratação em 3 minutos E volto com vocês pra dizer o que eu achei, tá? E falar um pouquinho sobre essa nova parceria, então vamos lá! E aí 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 Então, gente, pessoal, eu voltei com o resultado aí da nossa hidratação da Alce, tá bom? Que foi o shampoo, que o papel já saiu, e a máscara 3 minutos, que é essa aqui, que eu testei, tá? Que foi o primeiro kit da minha parceria aí de fracionados para vocês, tá bom? Então hoje eu vou falar um pouquinho da nossa nova parceria Olha como ficou meu cabelo, gente Caber tirada toca Olha como tá isso É tão bom você lavar o cabelo, esperar ele secar Sem precisar secador e prancha E botar na toca Ele fica assim Bem bilhoso Olha isso Como tá o cabelo Três minutos, dez minutos Olha o que eu fiz Olha Bem hidratado, bem brilhoso, bem macio Adorei Tava louca pra testar esse Esse produto, tá? Da Alce Louca Eu sei que também tem muitas meninas Que também estão doidas pra testar Certo? Mas daqui a pouco eu conto a novidade pra vocês Que vocês também vão amar Então vamos lá Bom A máscara Eu não sei falar inglês Então eu não vou dizer qual é o nome da máscara Mas eu acho que é Moots Tá? Da Alce É... Trata seriamente os cabelos Eu vou tá lendo, tá gente? Por isso que eu vou com o monitor Trata seriamente os cabelos secos e danificados Com uma hidratação super profunda Ele é uma construção e uma hidratação profundíssima É um pequeno milagre contra os danos causados aos seus cabelos Fácil de usar em 3 minutos Apossiona em apenas 3 minutos Uma restauração intensa do fio E gente, realmente É maravilhoso Esse Alce Ele é maravilhoso Eu passei aqui Tá? E... Fiz umas coisinhas aqui Beijo aqui em 3 minutos E fui enxaguei o cabelo Então, para hidratação No banho em 3 minutos É maravilhoso Tá? É... Com um toque de alô natural da Austrália E óleo de semente de jojoba Repara A umidade E dá força e brilho Para todos os tipos de cabelos Então serve para cabelo cacheado Cabelo crespo Cabelo alisado Para todos os tipos de cabelo Ele serve Tá bom? Eu usei o shampoo Resenha no blog Vai aparecer aqui o endereço do blog Tá bom? Tudo bonitinho Certinho com foto pra vocês Tá? Esse é o shampoo Eu vou botar aqui Ele É bem cheiroso mesmo Ele é meio Ele é pérola Meio rosado Tá bom? E essa aqui É a máscara Que também é super cheirosa Tá? E é uma máscara oleosa É uma máscara oleosa Gostei daí Porque hidratou bastante Meu cabelo Não estou sentindo Nem meu cabelo ressecado Eu não estou sentindo Hidratou bastante Inclusive As minhas pontinhas Que deram uma danificada básica Por causa da prancha Os cachinhos Que a Arinha fez Né? Uma prancha E a resposta ficou um pouco Muito Ficou muito feia E ó Hidratou Bastante Isso aqui é Tchouca A louca da touca Voltou Então vamos lá Gente Bom Nossa nova parceria aí De produtos fracionados Para vocês Quem nunca quer testar Aquela máscara Mais custa Carinho Né? E a gente não pode comprar Né? Faz um esforço Para comprar Mas prega no bolso Chegou a nova loja De produtos fracionados Para você Tá bom? Para quem mora no Salvador A Selly Cacho É daqui Da terrinha Tá de Salvador E a loja é Fracionado Olivier Para vocês Tá? O endereço Do grupo dela No Facebook E a página no Facebook Vai estar aqui embaixo Na descrição do vídeo Tá bom? E o meu cupom de desconto É esse aqui Lili Bonita A linda Que você tem um desconto Nunca chamei de sua compra Esse alce Tá bom? Eu vou pegar aqui Porque eu tô Até o WhatsApp Eu tô aberto No celular Ou no computador Porque eu tô gravando Pelo celular Tá bom? O shampoo E o condicionador Com 50ml Tá? Custa 15 reais E a máscara Que é essa aqui Com 20ml Com 50g Custa 20 reais Então é bom É maravilhoso Principalmente quando a gente Tá louca Pra testar aquele produtinho Que as blogueiras Sempre mostram E ficamos com receio De comprar E não gostar Podemos comprar Fracionados Então passe lá No grupo dela Ou na fanpage E que tem bastante Promoção pra você E vários produtos Maravilhosos E vocês vão gostar Quem é fracionado aí Olivier Tá bom? Que é a nossa nova Parceira do canal Tá? E essa semana Tem mais resenha Pra vocês De datação Eu tenho que fazer Datações que eu ganhei Da Tamara Tenho que fazer Resenha da datação Que eu ganhei Da Arinha Tá bom? Acumulou tudo Mas com fé em Deus Sábado Já vou trazer Minha penteadeira Pra cá E vai ficar melhor Pra eu gravar vídeo Do que fazer Esse Arrinha Que eu faço aqui Na sala Pra poder gravar Então é isso aí O vídeo Espero que tenham gostado De mais um vídeo Até o próximo Um beijo Um cheiro Fique com Deus Bye bye Que eu fui Tchau, tchau Tchau Tchau